Salut! Aqui é a Day! Como se diz aonde é o banheiro em francês? Como se diz isso? O som, le toilette. O som, le toilette. Vamos um pouquinho mais devagar, então? O som, o som, le toilette. Le toilette. Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço, não esqueça de marcar os seus amigos aqui nesse vídeo pra eles aprenderem francês e também deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um grande abraço, um gros bisou e à bientôt!